E essa é a nossa Bebê Reborn que temos aqui na LexShop Brasil Vai com todos esses acessórios da imagem, tá? Certificado, mamadeira, fralda, esse gatinho na mão da bebê O biquinho, tá? Roupa toda em crochê, todos os detalhes aí Toda em silicone, tá bom? Então vou estar mostrando pra vocês agora o vídeo seguinte Ela sem o biquinho e sem a touca Está aí, né? Ela sem a touca e sem o biquinho, tá bom? Olha só Agora eu vou mostrar a frente, a parte de trás do cabelo, beleza? Então, olha aí os detalhes Então vamos lá, mostrar a parte de trás Olha aí os cabelos longos, tá? Olha só Beleza? Então é isso aí, vamos nessa, tchau, tchau